Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá queridos, no ar com você mais um programa Cabeça pra Cima que você assiste pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Cabeça pra cima que sempre quer discutir com você, estar com você refletindo sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. É por isso que hoje a gente vai falar com você sobre educação. A educação que ela está sempre em pauta aqui no Brasil e não tem por que a gente se admirar a respeito disso. Afinal, ela é importante pra cada um de nós brasileiros. Num país em que traz um slogan de pátria educadora, é super importante que a gente possa falar sempre sobre educação. O que estamos fazendo nesse sentido? No programa de hoje, a gente quer colocar um foco nessa história e vamos conversar com você sobre educação infantil. O que anda acontecendo com a educação das nossas crianças aqui no Brasil. E o nosso tema de hoje é alfabetização. Começamos com o nosso informativo. Já, já eu apresento pra você as nossas convidadas de hoje. Segundo a última pesquisa nacional, por amostra de domicílios do IBGE, entre 1995 e 2009, a taxa de analfabetismo entre pessoas com mais de 15 anos caiu de 15,6% para 9,7%. A criação do Plano Nacional de Educação, sancionado em julho de 2014, inclui 20 estratégias traçadas para o setor nos próximos 10 anos. O plano determina que estados e municípios alfabetizem todas as crianças no máximo até o final do terceiro ano do ensino fundamental nos próximos 10 anos. Estabelece ainda como meta a erradicação do analfabetismo e a redução de pelo menos 50% da taxa de analfabetismo funcional. Parando um pouco para refletir, se lembrar, a alfabetização é demonstrar que o Brasil ainda precisa vencer muitas barreiras no quesito educação. Apenas reduzir o número de analfabetos não é suficiente. Diante do grande desafio do ensino básico brasileiro, investir na educação é garantir que no futuro teremos um país mais próspero, resultando em avanço e crescimento social em todos os setores. É isso aí, Brasil, pátria educadora, né? Quando a gente fala em educação, muitas vezes, isso é usado até como um slogan. Parece que todo mundo sempre usa o termo educação quando quer se promover, enfatizando essa questão, mas de fato, esse é um tema que ele é base para o desenvolvimento de todo e qualquer país. Tem a ver com tudo, tem a ver com as nossas relações sociais, na educação, no trato entre as pessoas. Tem a ver com o mercado de trabalho, tem a ver com o nosso desenvolvimento pessoal. A educação, ela é fundamental. Por isso que ela tem que estar em pauta mesmo e a gente tem que falar sobre isso. Agora, todo esse processo, ele tem uma base. Ele começa lá na escola, nos primeiros anos, com um processo de alfabetização. Porque alfabetização nos leva a aprender a ler, aprender a escrever, aprender a entender o que a gente está lendo. E isso é o que vai fazer toda a diferença daí para frente, né? Vamos ver se eu estou falando besteira ou se as nossas convidadas especialistas hoje aqui, elas confirmam essa questão. Recebo, desculpem a voz, mas recebo com muito carinho aqui no estúdio, para nos ajudar na reflexão sobre alfabetização. A Cláudia Cristina Andrade, a Cláudia, ela é doutora em educação e linguagem. É também especialista em alfabetização pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E ela é professora adjunta do Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira e também da Universidade Estácio de Sá. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada pelo convite. Completamente envolvida com a educação, né? Sim, sim, completamente. Da cabeça aos pés. Que coisa boa, que coisa boa, né? Também voltada aí para uma questão de universidade, a Estácio de Sá. E vamos lá, vamos entender como é que anda a educação no nosso país, né? Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui. Obrigada. Também conosco a Eliane Martins. Eliane é psicopedagoga e também supervisora escolar. Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Você trabalha com o ensino básico? Com o ensino básico. Isso, eu trabalho num momento em consultório, atendendo crianças e adolescentes do ensino básico em geral. Bacana, bacana. É uma coisa interessante a gente ver aí como é que a psicopedagogia pode ajudar em todo esse processo, né? Do desenvolvimento escolar. Às vezes, uma questãozinha resolvida nessa fase inicial pode resolver tudo para frente, né? E quando não resolvida, pode atrapalhar muito a vida de um aluno, né? Mas agora, perfeito. E completa o nosso time de hoje, a Adriana Emília. Adriana é professora do ensino fundamental. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você. É um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da nossa experiência com essas crianças na fase de alfabetização. Bacana. Você trabalha com o ensino público ou privado? Com a rede privada. Com a rede privada, né? Gente, olha só. Eu vou começar com vocês com uma questão. Muito recentemente, a gente estava fazendo... Semana passada, a gente estava fazendo um programa sobre... Falando um pouco sobre o Brasil, de um modo geral, né? E um dos meus convidados, ele trouxe uma afirmação, entendimento pessoal dele, que a gente tem todo respeito por isso. Mas ele diz que o futuro do Brasil é pelo ensino privado, que o ensino público, ele deve ser abolido, que o caminho de sustentabilidade do ensino no Brasil é o ensino privado. O que vocês acham disso? Eu acho uma afirmação que contraria o que tem se observado mundialmente. No Brasil, existe uma tendência histórica a se fomentar a educação pública, em especial nos últimos anos. A educação pública é a única que pode garantir equidade, que pode garantir direitos iguais para todos. Então, se a gente quer uma sociedade justa, é claro que é preciso que os nossos impostos sejam destinados a que isso aconteça. E é uma tendência na maior parte dos países do mundo. A gente tem o caso que é específico, que é o caso dos Estados Unidos, que tem uma rede privada grande, quase não há educação pública. Mas há. Existe um equívoco de dizer que porque é a matriz capitalista, vamos dizer assim, ocidental, que só haja educação privada. Isso não é verdade. Perfeito. É assim, eu por trabalhar na rede privada, não quero dizer com isso que ela seja de fato a melhor. Porque eu já fiz diversos estágios em escolas públicas e percebo que há muita pesquisa e há muita liberdade, muita autonomia do professor em exercer a sua profissão, em exercer de modo pleno. Já na rede privada, como eu trabalho, a gente também muitas vezes é levado a atender o aluno como cliente. E não como aluno. E não como motivar o aluno a ser um aluno pesquisador, a ser um aluno que realmente interaja. Mas é aquele aluno que ele está sendo preparado para atender o mercado, mas para atender principalmente aos anseios dos pais. Qual é o ponto de diferença nessa questão de atender o aluno como um cliente? A escola pública hoje, ela não olha para o aluno como um cliente? Só para eu entender. Como é? Bom, eu não percebi isso nos meus estágios. Perfeito. Talvez a Cláudia ou a Eliane possam dizer isso por estar mais atuante na rede pública. Mas nos meus estágios como observadora, eu percebi o professor interagindo com o aluno na questão de mediação sem muitos dedos. Sem muita preocupação de se eu vou agradar ou não. De ser chamada atenção, de repente, pela diretora, por uma certa postura, de se envolver mais. Porque na escola pública, pelo que eu pude perceber, não há problema nenhum dos professores se sentarem com os alunos para construírem um jogo, para fazer um jogo, para mudar a formação da sala de aula, sem que tenha que necessariamente atender os critérios daquela escola. É porque aqui é assim, não pode fazer assim, porque os pais não vão gostar que faça assim, que faça assado. Enfim, eu percebo na escola pública uma certa liberdade, uma certa autonomia de ação por parte dos professores com as crianças na questão de experimentação. Não tem problema, ela precisa experimentar mesmo. E assim, não existe essa questão dessa, não é, seria uma inspeção no sentido de cuidado, mas uma inspeção no sentido de, será que nós estamos agradando? Então, uma preocupação muito grande em agradar. Aham, aham. É, talvez isso não leve a uma preocupação total com o resultado que aquela criança vai ter, né? Eu discordo. Eu discordo em algum ponto, eu acredito que tudo dependa da gestão de cada instituição, sabe? Eu já vi exemplos bem parecidos com o que a professora colocou, tanto na rede privada quanto na rede pública. E exemplos também diferentes no sentido de que, por exemplo, uma instituição pública, eu tenho contato com muitos gestores, né? Eu que estou na parte da direção, da coordenação. E por muitas vezes tem sim um engessamento do sistema, pelo simples fato de, daquela escola, naquela região, está apresentando um nível grande de reprovação. Então, tudo precisa ser modificado dentro da sala de aula, tudo que estava sendo trabalhado, muitas vezes em prol do processo progressivo de aprendizagem com aquele aluno, com aquela turma, estava-se tendo muito avanço, aquilo ali é cortado para que acelere um resultado de aprovação. Pelo simples fato daquela região, aquela escola, está apresentando reprovação demais. Então, existe a gestão da escola, né? De trabalhar e dar autonomia para o próprio professor em sala de aula, mas existe algo maior que às vezes vem. Eu acredito que na rede privada, seja o bom atendimento ao aluno, fidelizar aquele aluno. Já na rede pública, tem muito essa questão da reprovação, do como é que isso está aparecendo para fora. Do desempenho, né? Do desempenho da escola como um todo. E aí tem, aí é a diferença do... O professor acaba se sentindo engessado em ambas as instituições, só que com questões diferentes, né? Mas eu compreendo o que a Adriana diz. É complexo, né? É bem complexo. Muito. Porque a escola pública, ela, obrigatoriamente, ela tem que lidar com o público a partir de diretrizes, que aí são essas que você acabou de falar, né, Eliane? Então, tem as diretrizes de avaliação, de organização da própria gestão da escola. Agora, é um sistema colegiado cujo público é o aluno e atende, de uma forma geral, a um sistema. Tanto que, quando se... Agora a gente está numa fase de organização dos planos municipais de educação. Então, a lei, quando nós vamos olhar a lei e observar, está lá. Então, os planos deverão ser compostos a partir da discussão com diferentes sistemas. Na educação pública, nós trabalhamos com sistemas de ensino. Então, é claro que cada escola, ela tem a autonomia de montar o seu projeto político-pedagógico. Mas esse projeto político-pedagógico, ele segue determinadas diretrizes que são colocadas num colegiado. Vamos dizer assim. É claro que há gestões mais autoritárias, mais arbitrárias, mais democráticas, e isso vai interferir. A instituição privada, ela também precisa seguir as diretrizes federais, estaduais e municipais para a educação, de uma forma geral. Existem as inspeções que são feitas nas instituições privadas. Só que ela vai atender a um jeito, a um pensamento, a uma filosofia de um determinado grupo. É privado, o nome já diz, né? Verdade. Então, se é privado, um determinado grupo, ou uma determinada pessoa, às vezes, vai orientar aquilo de acordo com seus pressupostos. É diferente. Existe uma diferença que é estrutural, né? Entre a educação pública e a privada. É, a gente já teve um tempo, né? E quando a gente fala em educação no Brasil e vê o que tem acontecido hoje com a nossa escola pública, por exemplo, não tem como a gente não comparar. Não tem como a gente não lembrar que já houve um tempo em que o grande tchan da educação era a escola pública. Era a escola pública que tinha todo o diferencial das bases, das diretrizes, da formação desses alunos. E, de repente, essa escola, ela foi meio que se perdendo, né? Foi meio que se perdendo e cedendo espaço aí para a questão mais privada. E é, a gente tem, sem dúvida alguma, escolas fantásticas cuidando dessa educação de uma forma significativa. E tem outras que são privadas e que também são, né? Não oferecem uma educação de qualidade, né? Não oferecem. O fato, para mim, não é a questão de ser público ou privado, mas é muito essa questão do direcionamento, do objetivo daquela escola. Do comprometimento. Do comprometimento. Porque a gente também vê escolas públicas, quando tem um gestor que ele tenha foco na educação, quando ele sabe lidar com barreiras, com dificuldades, que, às vezes, vai lá, dá a volta por cima e a gente tem resultados extraordinários. E a gente diz, como é que essa pessoa consegue, né? Não estou aqui para colocar panos quentes em nada da educação pública do Brasil, mas para colocar toda a ênfase possível em que as pessoas ainda são o principal fator de diferença, né? Mesmo no sistema educacional, como a gente tem aqui na nossa pátria educadora. Eu já preciso ir para o meu primeiro intervalo. Vou dar minha paradinha e volto com vocês. E a gente, eu queria começar a entender como é que anda essa educação de base no Brasil. Como é que anda o nosso processo de alfabetização. Muitas críticas sobre a questão da alfabetização no Brasil. Nossas crianças, elas estão aprendendo, talvez, a decodificar as letras. Elas estão aprendendo a ler, mas elas não estão conseguindo aprender a interpretar, construir a ideia, entender aquilo que elas estão fazendo. Esse é um problema da escola, é um problema do nosso método de alfabetização. Logo depois do intervalo. Tá bom? Vamos lá. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim.